Olha o que eu encontrei ali, vocês estão vendo? Galadio, em plena natureza. Fala meus amigos, que Deus abençoe a tua vida. Gente, olha só o que eu encontrei na natureza. Está todo mundo comprando, está todo mundo adquirindo o Galadio e eu simplesmente encontrei esse cara na natureza. Vou te ensinar como plantar o Galadio, como fazer o substrato sucesso para você cultivar essa planta. Tem de todas as cores, eu estou louco pelo aquele branco, completamente branco. Eu ainda não encontrei por aqui, mas vou procurar porque eu quero ter na minha coleção. Então se liga nesse vídeo, se você quer cultivar, você já teve ou quer ter o Galadio, vale a pena seguir essa dica para ter sucesso, beleza? Então antes de tudo, se inscreve neste canal, clica nesse botão, que agora ele é preto aí. Clica nesse botão, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e não esquece o que é pessoal? O like e teu comentário para que eu possa chegar até você. Vem comigo! Acabei de fazer a coleta do Galadio, estava ali embaixo, estou aproveitando e levando a espada de Santa Bárbara também, mas olha só que lindo isso aqui. Essas folhas novas estão mais brilhantes, porque estavam debaixo das árvores. Então fica assim mesmo, olha só que lindo, lindo, lindo. Gente, o Galadio, ele está em alta, todo mundo está comprando o Galadio ultimamente, virou febre do momento, são os Galadios, devido a essa coloração aqui, olha só que coisa linda, entendeu? Está sendo muito bem aceita no mercado, as floriculturas estão vendendo bastante, então eu vou te ensinar como plantar. O que você vai precisar? Você vai precisar de um substrato que não seja muito compacto. Eu estou utilizando a compostagem que eu tenho aqui em casa, mas você pode comprar a compostagem porque é uma terra rica em matéria orgânica. E está cheio de pedacinho aqui. O Galadio, ele é de floresta, né? É de floresta tropical aqui do nosso Brasil, das nossas florestas, entendeu? Ele é oriundo, ele é nosso, é nacional aqui da nossa região. Então a gente tem que imitar o solo da floresta, porque ele é achado na floresta, entendeu? Depois que levaram para a Europa, ele sofreu grandes modificações. Hoje tem uma grande variedade de cores, mas ele é brasileiro. Olha só, eu coloquei a areia nessa compostagem, porque o solo da floresta é um solo protegido pelas folhas. Então é um solo soltinho, aquela parte arenosa está protegida pelas folhas que caem. Quem já andou em floresta sabe como é que funciona. Agora eu vou colocar terra mesmo, aquela terra de quintal, terra de barranco, que é para completar o nosso substrato. Assim eu consigo reter a umidade e também deixar o solo leve. Se você tiver grama, resto de folha para misturar, é bom. Eu não tenho aqui, eu vou utilizar vermiculita, porque eu tenho em casa, que vai deixar o solo mais leve ainda. Entendeu? Além da terra, da compostagem e da areia, colocar um pouquinho de vermiculita. Agora se você tiver folhas picadas, mais matéria em decomposição, é bem interessante utilizar, deixa bem leve o substrato. Beleza? Olha como é que ficou o nosso substrato. Ficou bem soltinho, rico em matéria orgânica, devido a compostagem, está perfeito. Vamos lá plantar o caladio. Como vocês viram, esse caladio foi coletado na natureza, mas você pode fazer mudas pela batatinha. Aqui dentro tem uma batatinha, não vou mexer muito. Mas aqui nessa batatinha você pode cortar em dois pedaços, com uma batatinha pequena. Se ela for maiorzinha, você pode cortar em quatro pedaços e colocar no substrato que vai gerar novas mudas. Entendeu? Não tem muito segredo não. E onde que eu vou colocar meu caladio? Num lugar que bata sol da manhã, sol da tarde, evitar o sol do meio-dia, porque essas folhinhas são sensíveis, são de floresta. Na floresta ela está protegida pelas árvores, só que ela gosta de bastante luminosidade. Quanto mais luminosidade, mais coloridas são essas folhas. Aqui dá pra ver melhor a batatinha. Olha a batatinha. Então, uma batatinha maior você vem e corta, já faz duas mudas. Não tem problema, não vai morrer. Aí você passa um pouquinho de canela, guarda por um dia e depois você pode plantar num vazinho ou diretamente no solo. Beleza? Então tá pronto. Posso deixar meu caladio dentro de casa, a não ser se for próximo da janela e pegar um pouco de luminosidade. Porque senão ele vai ficar estilado. O que é estilado? Vai ficar caneludo, comprido e feio. E não é isso que a gente quer. Esse aqui tá com um pouquinho com as folhas apagadas porque estava debaixo das árvores, como vocês viram. Mas mesmo assim é lindo de se ver. Agora é manter a umidade. Não precisa regar todos os dias. É só verificar o solo. Se tá úmido, tá do jeitinho que ela gosta, que o caladio gosta. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham amado esse vídeo. Já que tá em alta, todo mundo tá comprando, você pode adquirir direto da natureza. Beleza? Espero que tenham gostado dessa explicação. Qualquer coisa, deixa nos comentários qualquer dúvida. Manda o like. Não esquece, se inscreve no canal. Ative o sininho pra teus notificações. Vem fazer parte dessa família. Ok? Vai ser um grande prazer te conhecer e visitar teu canal. Um forte abraço e até a próxima. Fui!